A Isabelle disse que Davi comprometeu a Lânia a espalhar a informação dada pela Sister por toda a casa e o Davi disse que é um problema dela, era para ela ter analisado. E o Davi ainda disse que a casa está cheia de cobras e cita que Vanessa e Yasmin conversaram com Fernanda durante uma festa após terem votado na Sister e o Baiano afirmou que ele não é falso. E seguindo aqui o nosso resumo, estava rolando a conversa também da Beatriz sobre o Davi com a Lânia e ele falou E a Lânia, pior que eu nem estou conseguindo ficar como antes com o Davi. E a Lânia, eu também não. E a Beatriz, querendo ou não, ele não pensou que a gente gosta da Lady. E a Lânia, amiga, se eu não tivesse falado para ele nada disso, nada disso teria acontecido. E a Beatriz, eu sei, mas aí que está, a gente falou porque a gente gosta e confia nele. E a Lânia, é, e eu já estava quase certa desse erro, mas só queria que ele não tivesse falado ontem, porque eu tenho medo de influenciar e eu sair. É o maior medo da Lânia nesse momento. E a Lânia diz que apesar de gostar do Davi, não consegue mais confiar nele. Ela falou, eu não confio, eu gosto dele, mas não confio. É uma coisa a ser reconquistada. E a Beatriz ainda diz, ele não tem perfil de jogar em grupo, ainda vai sobrar para o Matheus. E a Beatriz, não é por soberba não, mas se tu e o Davi voltar, eu quero ver a cara do povo. E a Lânia, eu peço licença, Brasil, para ser um pouco mais soberba. Depois eu volto a ser eu. E a Beatriz ainda diz, esse jeito do Davi tem muitas chances do Brasil gostar, viu? Eu queria virar as caras, tu e Davi voltando. Eu só queria virar o pescoço e olhar para cada um. E eu acho que é algo que todo mundo está ansioso para ver hoje. É a volta do Davi e da Lânia nesse paredão, um chão sendo eliminado, porque teremos carões. Será que Yasmin já vai... Eu quero muito. Depois, 10 minutos depois, ela fala, vota em mim, eu quero ir para o paredão. Por favor, gente, me bota no paredão, porque é o que ela já pediu na madrugada, né? Eu quero muito uma câmera focada na Yasmin e uma na Leite. É isso. Boa. Eu acho que tem que ter... A gente vai ver lá aquela reação, né? Que o Portugal gosta. Passa em câmera lenta ali de todo mundo. Eu acho também sensacional para ver a cara de todo mundo ali. Mas principalmente da Yasmin e da Leite vai ser incrível. Porque no momento são as duas pessoas que estão mais tretadas com o Davi dentro da casa, né? Vamos seguir então? Porque tem mais atualização. Agora a gente fala sobre... Não, a notícia é que está no título, tá? Porque é esse momento aí que a gente tem para comentar. Que é quando o Davi estava com a Alane e ele disse o seguinte. Deite aqui no meu colo. Colo, venha. E a Alane, não, estou de boa. E o Davi, deita aqui no meu colo para eu te dar um carinho. Deixa ela deitar aí, Bia. E a Alane, não, quero não. E o Davi, não. Eu quero que você deite aqui. E a Alane, não, de verdade, por favor. Então aí já começou vários comentários, né? Vários perfis do X falando. Eu quero que você deite aqui, uma carinha de nulo. É que eu acho que a gente só lendo a fala, ela tem um tom realmente que é esquisito. Mas quando a gente assiste a cena, eu acho que tem a ver com a treta que eles tiveram. E o Davi quer que fique tudo apaziguado. É uma maneira de falar assim, vem cá, fica comigo, tá tudo bem, né? Vamos passar uma borracha nisso. Eu interpreto dessa maneira. Agora é claro que a gente só lendo o que eles falaram, é um tom esquisito, né? Sim, e teve esse comentário aqui. Isso é muito perigoso para o Davi, porque a gente sabe como a Alane gosta de inverter situações. Então que isso poderia ser usado contra o Davi em certo momento. E a gente quer saber sua opinião também, o que você achou de tudo isso, tá? Vamos passar então agora pelo giro de enquetes aqui para a gente finalizar, que a nossa live tem que acabar. Para a gente ver quem é que está sendo eliminado. Dá para ouvir aí o barulho do café do Dieguinho? Dá para ouvir. Dá para ouvir o Dieguinho ali também fazendo café dele. Obrigado, gente. Nossa, esse que música foi com o barulho aí, tá? Então deixar o like, deixa o like, se inscreve no canal, siga a nossa página. Vamos ver o resultado aqui do Votalhada. 6.201.000 votos até o momento. Manda o Dieguinho calar a boca. A gente só está vendo a última vez do Votalhada. Tchau. Tchau.